Da TV para o cinema, novela Os Dez Mandamentos vai virar filme. As histórias bíblicas inspiram o cinema há décadas e o resultado são superproduções campeãs de bilheteria. Efeitos especiais. Astros. E estrelas de Hollywood. Tudo para contar as histórias mais antigas da civilização. As histórias da Bíblia. Nenhum outro livro inspirou tanto o cinema e a televisão. E nunca essas histórias fizeram tanto sucesso como agora. Como explicar tanto o interesse do público em produções onde os principais personagens e até mesmo o final da história já são conhecidos? Ernest Seybert é doutor em ciências da religião. Para ele, o que explica o sucesso são os temas tratados pela Bíblia. Ela fala de justiça e injustiça, ela fala de amor, ela fala de ódio, ela fala de perdão. Então, esses temas que todo ser humano em algum momento da vida toca, a Bíblia traz para o ser humano. Nos anos 60, o filme Ben-Hur ganhou 11 estatuetas do Oscar. Ele destruirá a terra. A tão conhecida narrativa sobre Noé e o dilúvio também ganhou várias versões nas telonas. Uma delas, estrelada por Russell Crowe. Mas de todas as passagens do livro sagrado, uma das mais representadas no cinema é a história de Moisés. O primeiro filme entrou em cartaz nos anos 50, com o ator Charlton Heston no papel principal. Recentemente, Christian Bale foi o escolhido para dar vida ao herói bíblico. No Brasil, o drama vivido pelos hebreus como escravos no Egito foi retratado na novela Os Dez Mandamentos. A trama emocionou o público de todas as idades e de todas as religiões. É bem gravada, é bem apresentada. Então, você vê um capítulo, você quer ver todos. O sucesso foi tanto que Os Dez Mandamentos marcou a teledramaturgia brasileira e chegou à liderança da audiência no horário nobre. Vamos lembrar de Dez Mandamentos como um marco na história da televisão, pelo jeito que contou a história que todo mundo conhecia, mas achava que era importante contar de novo de uma maneira diferente. Imagine acompanhar a história de Moisés assim, em uma sala confortável, uma tela enorme, luzes apagadas, áudio de última geração. Uma experiência inesquecível. A boa notícia é que isso agora vai ser possível. Os Dez Mandamentos vai virar um filme. Para este jornalista especializado em televisão e cinema, a saga dos hebreus em busca de liberdade é um dos segredos do sucesso de Os Dez Mandamentos. A história dos Dez Mandamentos é a libertação de um povo. Você pode até fazer esse paralelo com os dias atuais. Queira ou não queira, a gente quer meio que se libertar um pouquinho. Tem várias libertações aí. Todas as cenas grandiosas estarão na telona. E os telespectadores já estão ansiosos para assistir a essa epopeia de fé. Agora, de um jeito ainda mais especial. Incrível, eu preciso assistir. No cinema, Os Dez Mandamentos vai manter a tecnologia de ponta usada desde o começo das gravações. A novela, escrita por Vivian de Oliveira e dirigida por Alexandre Avancini, foi gravada no deserto do Atacama, no Chile. Também foram feitas filmagens numa fazenda no Paraná, na orla do Rio de Janeiro. Além da cidade cenográfica. O filme vai trazer cenas inéditas. E o melhor, um final ainda não visto. A estreia em todo o Brasil vai ser em fevereiro. A nova produção é uma parceria da Rede Record com a Paris Filmes. A notícia divulgada esta semana já cria uma expectativa de que o sucesso de Os Dez Mandamentos vai se repetir no cinema. E ainda mais depois de toda a repercussão, de bater em primeiro lugar com a travessia do Mar Vermelho, tem essa propaganda a favor do filme, de levar quem não assistiu, vai ter mais uma oportunidade no cinema. Eis aqui o meu filho, eu consagro a ti. A jornada de fé e esperança que emocionou o Brasil. Chegou a hora de nos tornarmos um povo livre e forte. O sonho de liberdade que fez história na televisão. Estenda tua mão sobre as águas e haja sangue por toda a terra do Egito. Agora, no cinema. Maldito Moisés, malditos hebreus! Mas hoje eu não vou ceder! Não vou! Os Dez Mandamentos, o filme. O Egito inteiro irá jurar pelos mortos. Maldição! Não! 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 Eu venho a dar! Vamos massacrar esses hebreus e Moisés vai pagar por tudo o que fez. O melhor da superprodução da TV. Com cenas inéditas e um final ainda não visto. Um filme pra ficar na lembrança. Em fevereiro, em todos os cinemas do Brasil. Era tão мужوب! Me dá um filme pra ficar na rua.